Ufa! Ela se foi, Drongo! E agora, pra onde vamos? Vamos conhecer tudo! Esse lugar é apenas para funcionários! Aí! Foge, Drongo! Fuja, Mongo! Fred! Fred! Ajuda a gente! O que a gente faz? Mongo e Drongo, vocês precisam atualizar o passe de segurança de vocês pra abrir outras portas! Mongo e Drongo em Five Nights at Freddy's Security Bridge! Ufa! Despeçamos ela! Aduide! Vamos entrar aí, Mongo! Conhecer mais coisas! Aí! Foge, Drongo! Fuja, Mongo! Ufa! Ela não viu a gente sair, Drongo! Tadinha! Grama Rock e Titica! A gente tá aqui! Drogo! Esse lugar não é pra pestes! Voltem aqui! Ai! Ufa! Quase! Olha, Mongo! Olha, Mongo! Igual aquele outro! Ah! É daí que sai o passe de segurança! Distintivo de segurança! Sossega, Fred! Pronto! E agora, Fred? Agora, Grama Rock e Titica come a gente! Vocês estão na sala de controle da pizzaria! Façam uma pizza que ela vai sentir o cheiro e vai atrás! Uau! Tá! Precisa de molho! Precisa de molho! Molho? Ali o molho! Robotongo! Deixa que eu controlo ele, Mongo! É o bandido de Ticaparapaparapapá! Drongo! Me dá aqui que eu controlo ele! Precisa de queijo! Precisa de queijo! Tá ali! Minha vez! Minha vez! Drongo! Vai derrubar tudo! Me dá aqui! Só você brinca! Não vale! Eu vou entrar pegar vocês, hein? Calma, Glamrock Chica! Vai ter pizza! Pizza! Tá! Vou esperar mais de um minutinho só! Viu? Temos pouco tempo e... É o bandido de Ticaparapapapá! Drongo! Carne! Precisa de carne! Jaca assada! Jaca assada! Aduide! Acabou o tempo! Se não tem pizza, vai ter Mongo e Drongo! Nham-nham! Ai! Que mau gosto! Credo! Hum! Pizza quentinha e cheirosa! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Cruzes! Nossa! Que esfomeada, Drongo! Você viu? Tava aqui e quando sentiu o cheiro, tava lá! Chica Sonic! Ufa! Até que enfim um pouco de sossego! Drongo! Ou será que não? Foge, Drongo! É a vida! Ah! 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 Ai, que susto! Sai do caminho! Peguei vocês! Oh, não! Mongo e Drongo foram pegos pela Vanessa! Será que eu aguento esperar até sexta-feira que vem Pelo próximo episódio de Five Nights at Freddy's Security Bridge E lembramos os papais, mamães e responsáveis Que os brinquedos de Mongo e Drongo já estão disponíveis É só acessar www.mongoedrongo.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí